Meu amor, meu combustível, venha me abastecer São seus olhos que saem, na estrada do escuro O melhor programa de prega do Brasil Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer A festa está eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Apresentação, Paulo Henrique Rodrigues Muito bem, já são duas da tarde, mais 52 minutos e boa viagem 2 horas e 52 ao vivo para todo o Brasil Programa Clube do Brega, Lúcio Botaz, quem fala? É o Alemandro Alemandro? Fala de onde, Alemandro? Opa! E aí, Alemandro, vai mandar a música para quem, Alemandro? Para filmar dentro Chama Galena, meu padrinho, avó, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu irmão, meu filho Só isso tudo? Tá certo! Depois um abraço para você, feliz andou, para toda a sua família também, tá? Aí rapaz, grande Eduardo Costa, Leonardo Cantão Estamos aqui na escuta do programa Lucas, no bairro de Fátima Um abraço aí, tá grande Lucas A minha amiga Letícia Está em Senador Pompeu Também ouvindo o programa Clube do Brega Aqui pela Suaça Branca Malu, boa tarde, quem vai lá? Oi, boa tarde Opa, quem está falando? Tudo bom? Pode, dá tempo Cadeirante, muito boa Cadeirante, muito boa Cadeirante, muito boa Eita Cadeirante, muito boa Cadeirante, muito boa Muito bem Cante e canta muito, viu? Cante e canta muito Você quer mandar louco pra quem? Cadeirante, muito boa Cadeirante, muito boa Tá bem baixinho o seuzinho dele, rapaz Bem baixinho Ele tá cantando ainda Olha que lindo Cadeirante, muito boa Muito bem, Padre Miro Vamos ficar baixinho? Cante e canta Deu pra sair? O nosso cantor Nosso cantor viria aí Do Padre Paulo Cadeirante, muito boa 2 da tarde 55 e boa viagem, vamos lá José Roberto, boa tarde José Canta José Oi amigo, gostaria que você botasse a música do Amado Batista Folha Seca Eu ofereço essa aqui para o Salão Cozinha, que está cheio de mulher que me ouve, me assistindo aqui, fazendo as unhas e pedindo para ouvir essa música Viu, aqui tem fã sua mesmo aqui, viu, boa tarde Um abraço ao pessoal, e foi que é o pessoal aqui, Salão, repete aqui, só o começo aqui, basta aqui Salão Cozinha, deixa eu ver aqui, repete o áudio dela aí, repete Oi amigo, gostaria que você botasse a música do Amado Batista Folha Seca Eu ofereço essa aqui para, tipo, o Salão Cozinha aqui, que está cheio de mulher que me ouve, me assistindo aqui, fazendo as unhas E pedindo para ouvir essa música, viu, aqui tem fã sua mesmo aqui Eu é que sou fã do pessoal aí, o meu é o contrário, aí você vê como são as coisas Que hora é essa aqui? 2h56 Os homens, se bem cá, estão aí conversando bobagem sobre futebol, cantando por aí, com a cabeça para cima Às vezes até no bar exagerando, e as mulheres não, estão lá no salão, estão se cuidando Espero que vocês não reclamem, eu macharada Boa aí, olha aí olha aí Boa aí ** O salão Muzica.